Oi gente, tudo bem? Bora prender mais um bolinho para lanche, para o domingo, para surpreender aquela pessoa que você ama, bolo de chocolate, de estrogonofe, de morango. Aí gente, os ingredientes, eu misturei a farinha de trigo, o cacau e o açúcar, usei açúcar mascavo, mas você usa da sua preferência. Depois de todos os secos, bem misturadinho, né? Eu coloquei 300 ml de leite de soja, mas você usa aí na sua casa o leite da sua preferência, ok? Porque esse é um bolinho vegano. Aí depois eu coloquei, gente, o óleo, né? Faltando dois dedinhos para encher o copo americano. E agora eu estou colocando mais um pouquinho de leite, né? Porque a massa não ficou naquele ponto ainda. Na realidade, as xícaras que eu usei de 240 ml, tá bom, gente? E os copos, eu fiz questão de usar americano para ficar mais fácil para vocês, tá? Ó, usei mais leite, então, tudo vai estar aqui na descrição, tá? Do vídeo. Não precisa se preocupar com as quantidades certinhas que eu usei, tá bom? Fui colocando leite, gente, até dar o ponto certo na massa. Agora que a nossa massa já deu o ponto e ficou ótima, né? Dá para vocês verem, gente, essa massa é simplesmente maravilhosa. Eu coloquei o fermento para bolo, gente, eu fiz questão de mostrar, dona Benta. Não é parceria, mas esse fermento, ele não faz teste em animais, tá? Então, eu fiz questão de mostrar. Usei bicarbonato de sódio e depois também uma colherzinha de sobremesa de vinagre de maçã, tá bom? E aí, mexi bem os ingredientes, tá, gente? Mexi bem mesmo. E aí, eu enfarinhei, gente, já a nossa forma com óleo e cacau, tá bom? Mas você faz de acordo, né, como você goste, né? Do seu gosto. Dei aquelas famosas batidinhas para tirar o ar da massa. E já fui levando, o forno estava bem pré-aquecido, estava bem quente, né? Isso é bom. Aí, eu coloquei já no forno. Enquanto o nosso bolinho estava lá, a gente vai fazer agora o nosso estrogonofe de morango, tá, gente? Que o segredo desse estrogonofe de morango, gente, é o leite. Quanto mais leite a gente colocar, mais gostoso o recheio vai ficar, tá? O nosso estrogonofe vai ficar. Aí, eu misturei leite de soja, gente, com leite de coco e três colheres de amido de milho, tá bom? Depois, eu levei essa mistura para um bol, para certificar que não ia ficar nenhuma, né, bolinha, tá? E coloquei açúcar mascavo, tá? Mas você usa açúcar aí, demerara, cristal, da sua preferência, tá, gente? Isso aí é muito, né, a gosto. Cacau, tá? Então, agora a gente vai misturar, misturar, misturar. E o segredinho, gente, desse recheio, nada mais que é que o leite. Vocês vão vendo que, ao decorrer, eu vou colocando leite aos poucos. Esse recheio me lembrou muito, gente, arroz doce. Porque arroz doce, quanto mais você coloca leite, melhor ele fica. E eu fui intercalando leite de coco com leite de soja. Mas você usa aí o leite da sua preferência, tá? Ó, leite de coco. Acabou, gente, que no totalzinho, né, no finalzinho da receita, eu já tinha usado aquele vidro de leite de coco grande todinho. Aí eu usei, gente, uma colherzinha de chá de baunilha, tá bom? E usei também uma colherzinha de óleo de coco. Tanto, gente, o óleo de coco como a baunilha é totalmente opcional, tá? Eu mesmo que gosto de colocar, mas se você não tiver, não precisa. E olha como o nosso recheio, gente, fica maravilhoso. Este é o ponto, tá? Que você abre um camisinho e o camisinho vai fechando, ó, bem devagar, sozinho. Quando ele estiver fazendo esse, é o ponto, tá? Quando estiver fazendo esse camisinho. E aí você coloca os morangos, tá? Eu só tirei uns dois morangos. Coloquei uma caixinha só pra colocar em cima mesmo. E olha, gente, como é que ficou bom o nosso bolo. Mega fofinho. Agora eu vou tirar só esse topinho aí de cima, né? Pra dar uma acertadinha. Essa parte aí você guarda também pras crianças. As crianças adoram, né? Esse bolo também é bem prático, gente, porque eu não parti. Ele é o meio, tá? Pra dar menos trabalho. E é bom que você fica com uma parte do bolo sem recheio também, né? Pra lanchar sem recheio também. Aí eu fiz, gente, um buraco aí no meio, ó. E vou lotar isso de recheio, gente. Olha como é que ele ficou macio. Gente, mas vocês não têm noção esse bolo depois que vai pra geladeira e que gela. É bom um dia por outro quando parte, gente. Mas esse recheio no meio fica uma novidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o 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